Vou cuidar aqui, galera. Você avisou o pessoal do desenho? Avisei. Daqui a pouco eu volto. Estamos... Massa de ninho. Oi, Márcio. Tudo bem? Como é que você está? Estou bem, Marina. E você? Estou bem. Estou recebendo as últimas chuvas do inverno na Amazônia. Ainda está no primeiro ano todo. Aí, a partir do final do mês, já fica mais tranquilo. Já fica... Aliás, a gente vai entrar na época mais quente, na verdade. Ou você estava escutando? Mas aí eu... Estou te ouvindo. Os níveis dos rios abaixam um pouquinho agora, não é? Ah, sim. Enquanto a isso, sim. Agora vai começar a diminuir. As chuvas vão dar uma trégua, não é? Por esse sentido vai ser longo. Começa o verão aí. É, então. Vai começar o verão, né? Aqui só tem duas estações, basicamente. Inverno, Amazônia e verão. O inverno é quando chove, né? Exatamente. Legal. Você já veio para cá, Márcio? Eu fui para Manaus, mas há muito tempo atrás. Coisa de uns 20 anos. Estou querendo voltar aí para conhecer. Deve ter mudado tudo, com certeza. Eu acredito que sim. Eu não estou há tanto tempo aqui, mas... Muda rápido, né? Mas nós é uma cidade jovem, relativamente. É. Sim, sim, sim. Eu acho que... A gente vai começar às 19, né? Tem que começar às 19 em ponto, né? Acho que podemos começar, né? Podemos, Márcio. Está contigo. Tá bom. Boa noite a todos. Hoje a Catraca Livre vai bater um papo com a Marina Rea, que é líder técnica de campo... de ações de campo da IDESAM, em Apuí, no sul da Amazônia. A gente vai conversar com ela sobre o papel das ONGs para o cuidado com o meio ambiente. Boa noite, Marina. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tudo bem com você também? Tudo. Todos bem aqui. Ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então, acho que nada mais pertinente a gente conversar um pouquinho mais e mostrar o papel das ONGs, né? Que atua principalmente na Amazônia, né? Então, vamos lá. As ONGs desempenham um papel fundamental na educação ambiental, né? Principalmente daquelas que atuam na Amazônia, como a IDESAM. Como é que é o trabalho em Apuí da IDESAM? Isso. Bom, a IDESAM atua no Instituto de Apuí, porque nós estamos no sul da Amazônia, né? Há mais de 10 anos. Lá, nós desenvolvemos algumas atividades pautadas no desenvolvimento de cadeias de bases sustentáveis, né? A primeira ação que a gente desenvolve, talvez seja hoje a mais expressiva, é a iniciativa Café Apuí Agroflorestal. Antes de eu entrar um pouquinho mais a fundo nela, eu gostaria de citar... Certo. A gente desenvolve um braço lá também, de restauração florestal, né? Com áreas de passivo ambiental. E também desenvolvemos ações com pecuária silvio-pastoril, né? Uma pecuária de menor intensidade, menor impressão sobre a floresta, tudo lá. Mas, bom, o papel do IDESAM, ele passa basicamente em apoiar as comunidades tradicionais, né? A agricultura familiar, no geral, no desenvolvimento de atividades, Márcio, que sejam capazes de manter o habitat natural, né? Então, a gente está falando da Amazônia, e a Amazônia não é conservada sem pessoas. Na verdade, é muito interessante isso, porque, da mesma forma que o ser humano pode ser um agente da degradação, ele também é o agente da conservação, né? Então, a gente entende que manter as pessoas vivendo na Amazônia, em seu modo tradicional, que está ligado ao modo sustentável, né? De usar o meio ambiente, de usar os recursos naturais. É a grande chave para que esse projeto da Amazônia possa prosperar frente a outros interesses que, na verdade, acabam por causar maior devastação do que conservação ali na balança final. Então, o projeto Café Agrofloresta, se você quiser que eu dê uma pausa, você me interrompe, tá, Márcio? Não, não, não. Tranquilas. Se a gente perguntar do projeto aí, do Café Sustentável aí. Então, a gente está com uma evidência legal hoje no projeto, né? E muito disso tem a ver com o território que a gente está atuando. Eu acho que não é surpresa para muitos que estão aqui acompanhando a gente que o Amazonas, infelizmente, tem liderado os rankings nos últimos anos de desmatamento nacional. E esse desmatamento, esse avanço da fronteira agrícola, ela vem de baixo ali, né? Do centro-oeste, Mato Grosso, Rondônia, Pará. E vai subindo, né? Comendo a borda do Amazonas, exatamente. Ela está subindo. Então, esse é o novo arco do desmatamento. E esse território do sul do Amazonas é um território que, ao mesmo tempo, é formado por um grande conjunto de áreas naturais protegidas, mas que, paralelamente, estão sendo desmatadas, griladas, numa velocidade absurda. E é um território onde existem ainda famílias tentando sobreviver de uma forma sustentável, né? Da terra, da agricultura, das labouras, do extrativismo, tentando resistir a esse êxodo rural que está sendo causado, né? Não é de hoje. Principalmente pela pecuária extensiva e pela degradação e grilagem das terras. Eu ia aproveitar nessa... Desculpa, Marina. Eu ia aproveitar nessa linha aí e te fazer uma pergunta aí. Com esse aumento da população global, né? As constantes crises ambientais e a escassez de recursos naturais, né? Que, a grosso modo, parece que está muito distante isso, né? Mas, para vocês que atuam direto no foco, né? Como é que é a importância de conscientizar a população local ali sobre a preservação do meio ambiente, né? Como é que as ONGs podem contribuir nesse sentido? Márcio, eu acho que essa conscientização ela acontece naturalmente quando, justamente, quando a gente consegue apoiar essas comunidades que aqui estão, né? Então, estamos falando dos povos indígenas, dos povos siberinos, quilombolas, extrativistas, agricultores familiares. Quando a gente consegue apoiá-los, assim, manter uma atividade sustentável, isso gera uma maior conscientização do entorno, né? Da própria comunidade, claro. Mas, eu sinto que quando a sociedade olha para aquilo e consegue pegar na mão um café, um projeto, consegue pegar um óleo que vem da Amazônia, né? Comprar hoje pelo Mercado Livre, essas diversas campanhas que estão fazendo esse esforço de tirar o produto da Amazônia e levar para os grandes centros urbanos, isso talvez seja a nossa maior arma agora. Porque isso se conecta a um movimento crescente de consumo saudável, né? Então, é uma tendência que veio para ficar. O mercado de produtos orgânicos, sustentáveis, ecológicos, cresce mais ou menos 20% ao ano no mundo e no Brasil não é diferente. Então, as pessoas começaram a procurar esses produtos primeiro pela própria saúde, né? A não ingestão de agrotóxicos e por aí vai, né? A preservação das águas e dos solos. Mas, ao mesmo tempo, esses produtos são majoritariamente produzidos por essas comunidades que eu citei. Então, a gente tem um grande trunfo na mão, né? Nós, moradores dos centros urbanos, de poder se conectar a esses projetos. O valor agregado, Marina... Oi, desculpa. O valor agregado desses produtos, como o café, o óleo, ele vai muito além do preço final, né? Ele tem uma importância muito grande para essas comunidades, né? Ah, e esse é o começo, né? Se aquela comunidade não sente a percepção na melhoria de vida delas, não adianta nem a gente ir lá e apoiar ou levar alguma outra ideia milagurante, porque, sim, estamos falando de famílias que, se elas não tiram o sustento, por exemplo, de uma agrofloresta com café, elas vão tirar o sustento eventualmente e derrubando a floresta para fazer o carvão. Isso é muito importante que a gente entenda, né? É o homem no limite da sobrevivência, né? A gente não... Não é possível a gente condenar uma família isolada no meio da floresta por ele não ter como alimentar os filhos. Com certeza, ele vai ter o que ele... Ele vai usar o que ele tem ao redor. Mas, é igualmente verídico, a gente observa isso, a gente sabe disso, que quando se tem uma outra alternativa que permita aquela família não acabar com a sua floresta, não contaminar o seu solo, não ficar sem a água, olha, Márcio, aquela família vai optar por esse caminho. Então, é isso. Se trata da gente fortalecer alternativas que possam coexistir com essas grandes cadeias, né? Puxando para esse lado da alimentação, o consumo consciente, o Desan tem um trabalho muito bonito nessa parte de apoiar a produção agroecológica, a produção orgânica, a produção extrativista, porque aqui na Amazônia ela é feita por pessoas e aí a gente começa a conectar as coisas, né? Então, a gente mantém as pessoas na floresta, elas mantêm a floresta em pé, que são elas que estão morando aqui, ao não precisar desmatar, porque elas têm uma outra alternativa de renda mais sustentável. Esses produtos, eles chegam, eles são vendidos basicamente, em sua maioria, na região amazônica ou eles chegam aqui no sul, sudeste ou no nordeste? Então, muito bacana isso. Márcio, cada vez mais as ONGs, junto com o poder público também e vários atores da sociedade, têm se articulado em rede, inclusive com grandes redes de varejo, e outros atores para tirar esses produtos da Amazônia e levar à mesa dos brasileiros que estão em todos os biomas que querem se conectar. Uma coisa muito importante é a gente refletir que toda vez que a gente come, que a gente se alimenta, e não é pouco, né? Porque a gente se alimenta duas a três vezes por dia, né? E está com sorte hoje. Mas todo dia nós vamos nos alimentar, certo? Não é todo dia que a gente vai ler um livro, nem vai ver um filme, nem vai andar de carro, mas a gente vai se alimentar. E tudo que a gente come tem um impacto, certo? Na conservação do meio ambiente. Então, se a gente puder cada vez mais aprender um pouco sobre isso e ir atrás, e na medida que o nosso bolso comportar, estar mais perto de consumir esses produtos, a gente vai estar fatalmente apoiando um projeto de sociedade que passa por esse trabalho de design. A gente vai estar apoiando esses povos, essas comunidades tradicionais, e a gente vai estar apoiando a floresta em pé. Então, existe sim hoje uma grande articulação. O café, por exemplo, você dá para encontrar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, dá para comprar pela internet, e outros produtos também, chocolate, óleos, polpas, de uns anos para cá tem crescido muito, e eu só queria ressaltar o poder da atuação em rede para que isso esteja acontecendo. Bem diversificado essa linha de produtos, É, então, isso reflete a diversidade sociocultural da Amazônia, que é muito bonito. Bacana. Para os povos. Ah, legal. Eu queria te perguntar também, agora voltado aqui para o universo digital, como estamos conversando aqui, qual é a importância das redes sociais na conservação ambiental? Vocês fizeram um projeto, uma iniciativa no final do ano, o ano passado, com o TikTok, e conta para a gente como é que é essa linha. Então, eu diria que é fundamental, não é, Marcio? Hoje em dia, as redes sociais têm um papel de comunicação que atinge em todos os meios, todas as classes, as idades, e elas têm protagonizado a comunicação mundial. a gente sabe que os outros meios de comunicação estão pouco amíngua enquanto as redes sociais estão crescendo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que os jovens estão cada vez mais ali envolvidos, é muito importante dialogar com os jovens. E o potencial disso, porque como eu estava dizendo antes, ao mesmo tempo que o consumidor que está numa grande cidade muitas vezes quer desesperadamente apoiar a conservação da Amazônia, mas não sabe como, a gente falou mais cedo que uma forma simples de curto prazo e efetiva é o quê? Buscar consumir produtos mais saudáveis, né? Da mesma forma, as redes sociais, as grandes mídias, elas também estão percebendo isso, que elas têm que fazer parte disso. E aí, acho que um pouco a gente volta para aquela palavra conscientização ou comunicação ou diálogo, né? No sentido de trocar mesmo, trocar com todas as pessoas que possam estar aqui nos assistindo, né? Alcançar pessoas que eventualmente nunca vão pisar na Amazônia, mas que estão assim interessadas, que querem se engajar e que precisam receber essa informação. Então, o papel das redes sociais é crucial para que essa rede de proteção da Amazônia, vamos dizer assim, se fortaleça. Nessa mesma linha aí dessa pergunta, eu queria entender um pouquinho como é que funciona, como é que vocês conectam os jovens e as mulheres aos projetos nas comunidades, como é que é feito esse trabalho aí? Então, a gente tem que perceber que os jovens eles gostam muito de tecnologia, né? Então, é isso, de usar os aplicativos, de ter o celular, de saber usar, de ter um perfil numa rede social, tem um trabalho muito dado em bons resultados, dá protagonismo para que esses jovens, dentro desse projeto, desses projetos de cadeia sustentáveis, que as suas comunidades mesmo já desenvolvem, desenvolvem, para que eles possam fazer toda uma parte de documentação, de registro, não só isso, para que eles possam fazer uma parte, por exemplo, de rastreabilidade dos produtos, de anotar aquilo que uma certificadora pede, de comunicar mesmo para as comunidades vizinhas que vai ter uma reunião, de serem articuladores, eles gostam muito disso, eles gostam de estar se comunicando, de estar falando, de estar consumindo conteúdo e postando conteúdo. Então, isso foi uma forma, uma das formas que a gente consegue atrair mais o jovem para participar ali do projeto como um todo. A questão das mulheres, ela já é um pouco diferente. As mulheres, elas sempre tiveram protagonismo dentro da agricultura, do extrativismo, mas, historicamente, elas não aparecem tanto. Então, a nossa estratégia é formar grupos de mulheres e jovens para que elas possam gerir a sua própria agenda num tempo e num momento que elas não estejam cuidando da casa, não estejam cuidando dos filhos, não estejam fazendo comida, que elas possam se reunir e trabalhar juntas, trabalhar em rede e aí a gente consegue apoiar, escrever projetos juntos. Porque uma coisa crônica na assistência técnica e na extensão rural é sempre dialogar com o homem, com o chefe da família. Isso é uma coisa que a gente está quebrando. Então, por exemplo, historicamente, sempre se marcaram reuniões em horários que os homens podiam. A maioria do itinerário básico da assistência técnica e extensão rural é bater na casa da família no campo e perguntar cadê a dona da casa? Quando, muitas vezes, é a mulher que abre a porta e ela participa. É mais ou menos como se você dissesse para ela, olha, você é invisível, eu quero falar com o dono da casa, mas sem saber que ela determina o que vai se contar. Porque ela é a dona, né? Ela sabe as variedades, ela, na verdade, ela trabalha fora e dentro de casa. Então, o que a gente está fazendo? A gente está formando grupos de mulheres e jovens, entendendo o que que eles querem trabalhar coletivamente e trabalhando junto com os homens também, claro. Afinal, são famílias. Não pode perder esse direito, são famílias. Tem algum projeto aí que você pode falar especificamente desse voltado aí com o trabalho com as mulheres? Então, vamos falar dentro das ações do projeto Café Embrofloresta. A gente tem há dois anos feita essa estratégia, nós formamos um grupo de mulheres e jovens para trabalhar essas ferramentas, tanto de comunicação e registro com os jovens e a parte de ser aí com as mulheres a gente entendeu que o que elas gostariam de fazer juntas e estão fazendo é aumentar a produtividade de hortas caseiras porque elas são fornecedoras dos programas de compras governamentais. Então, aqueles alimentos que o governo compra destinados a merenda escolar, aos hospitais, às casas sociais. Esse é um programa muito importante para a agricultura familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, por exemplo. E quanto mais elas produzirem, quanto mais constante a produção e melhor ainda, se elas conseguirem uma certificação orgânica, isso garante acesso ao programa e garante geração de renda para a família. Então, veja, nada faz muito sentido se a gente não fizer também com que lá na ponta isso reflita no aumento de melhoria da família, né? Isso hoje quase sempre é pautado no aumento de renda financeira. Então, tem dado muito certo, porque elas já trabalhavam com hortas, elas precisavam de algumas técnicas de agroecologia para ficar menos dependentes de insumos externos e assim reduzir custos. Também, trabalhando nesse caminho da transição agroecológica, atingir a certificação orgânica e com isso ganhar mais ainda lá na ponta na venda dos produtos, né? Hoje em dia, todos esses mecanismos existem, né? O que a gente faz é conectá-los a essas políticas públicas, né? Então, vocês fazem essa conexão do trabalho delas com a ponta ali de onde vai os produtos? Sim, a gente chega até a ajudar a elaborar o projeto para acessar o merende escolar. Ah, interessante. E isso, esses produtos vão só ali para a região ali, só? Por conta de serem imperecíveis, né? Isso, isso. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, é um programa que completou 10 anos no Brasil, é um programa muito relevante para a agricultura no Brasil todo. E esses alimentos são produzidos nos territórios e distribuídos localmente nos territórios porque se tratam de hortifrutis, verduras, né? Então, essa é a ideia. Tá. Aproveitando aí, a gente foi um pouquinho para o lado aí da questão governamental, né? Quais as dificuldades que as ONGs, como a Ida Zan, tem de contar com o apoio do poder público em ações a favor do meio ambiente? Assim, uma dificuldade maior aí. Olha, Márcio, como... Bom, acho que não é novidade para ninguém se eu falar aqui que a pauta do meio ambiente em geral não é uma pauta ainda prioritária para a sociedade brasileira, mas bem crescendo. Nós, enquanto terceiro setor, nós dialogamos o tempo todo com o poder público, seja municipal, estadual e até federal. A grande questão é que a gente se articula em redes também com o poder público e a gente percebe que cada instituição, em cada tempo, em cada momento, dependendo das pessoas também que estão ali dentro, conseguem tracionar maior ou menor apoio para esses projetos sustentáveis aqui na Amazônia. Mas seria mentira se eu dissesse que eles não participam dessas redes de colaboração, eles participam bastante. talvez a diferença é que o terceiro setor tenha como missão puxar essas agendas. Então, muitas vezes, a gente acaba puxando os entes públicos para fazer parte dessa dança. Eu acho que isso é interessante a gente observar que é uma é uma tendência que extrapola um governo no outro. É claro, dependendo de um plano ou outro, a gente encontra mais facilidade ou menor facilidade. Mas é uma bandeira que a gente tem que encampar para sempre. Não é fácil. Não é fácil nenhum governo, mas a gente tem que que é preciso dialogar, é preciso trazer, claro, muitas coisas a gente precisa que eles façam junto com a gente. Então, o terceiro setor tem um papel muito de animador, não é, Marcio? Formar essa rede, de levar uma agenda em comum e apontar para o poder público. A missão deles também está ali em atingir aquele objetivo junto com o terceiro setor. Vocês estão atuando aí nessa comunidade há quantos? Dois anos, não é? Ou uma coisa mais? Há dois anos é o projeto com um grupo de mulheres. Ah, tá. No município de Apuí nós atuamos há mais de dez anos. O IDESA tem 16 anos de existência, o Instituto de Desenvolvimento e Conservação Sustentável da Amazônia foi fundado aqui em Manaus, nós temos mais de 16 anos. Em Apuí atuamos também há quase 12, 13 anos. Então, é um caminhar que tem mostrado muitos resultados, mas quanto mais a gente avança para o lado do bem, mais as forças negativas também reagem. E reinventar para superar isso. E, além desse do café, do projeto, qual que era o outro que você tinha falado no começo? A gente desenvolve um projeto muito bacana com o manejo de produtos não madeireiros, que significa a geração de óleos, de óleos vegetais, óleos essenciais, nativos da Amazônia, que são coletados, manejados e processados pelas comunidades. que é uma coisa até que muito recente, né? A Amazônia sempre foi um território muito procurado pela indústria farmacêutica, pela indústria dos cosméticos em busca desses óleos, né? Então, a gente tem a copaíba, a giroba, as manteigas, diversas manteigas que a indústria já usa há muito tempo. O que eles fortalecem as comunidades para que elas trabalhem sem mais tantos atravessadores. Sempre se buscou essa matéria-prima direto da fonte, que são essas comunidades isoladas na floresta, mas quem chegava até lá eram atravessadores que remuneravam muito pouco, não dava uma assistência fruma. Vocês conseguiram quebrar essa cadeia? É, então, a luta é essa também e tem dado muito certo, porque aí você consegue fazer com que aquela ponta, a comunidade, que é quem coleta, é quem cuida das árvores, é quem detém o conhecimento de extrair o óleo, que eles ganhem mais, né? Então, você elimina alguns elos da cadeia, formaliza a associação para que ela negocie direto com a empresa, com a indústria, para que ela venda para a indústria farmacêutica. Isso já é uma realidade, não é só o Idezan que faz, mas a cadeia de óleos digitais, ela também tem sido muito impulsionada, porque, novamente, com isso, para as comunidades continuarem extraindo, elas vão ter que manter necessariamente a floresta em pé. Então, você começa a... trazer um valor maior de mercado em cima daquela floresta, né? Mas, para quem vive ali, isso é muito importante se dizer, porque, se a gente não fizer assim, essas populações vão abandonar seus territórios ou vão se envolver em práticas degradantes, mas, basicamente, elas acabam abandonando o território e entram projetos de maior magnitude que não conseguem manter a floresta em pé. Então, é isso. A gente acha que tem muito espaço para a gente, cada vez mais, ter uma infinidade de cipós, Márcio, de essências que ainda não foram extraídas, de coisas muito valiosas que só tem aqui na Amazônia, que o mundo inteiro quer. Hoje, o mundo quer é uma novidade. Muito rico, novidade, então, a Amazônia tem esse potencial. Quais outros trabalhos que a Inexam faz, além dessa comunidade que atua em prol do meio ambiente? Então, a gente tem esse projeto, esse projeto, por exemplo, que apoia a menuzina de extração de óleos digitais, ele começa por apoiar o manejo florestal, o manejo sustentável dessas essências. Então, vamos falar da copaíba, óleo de copaíba. A óleo de copaíba é muito utilizada na indústria farmacêutica há mais de 40 anos. Porém, tem dois jeitos de você extrair copaíba na mata. Você pode derrubar a árvore inteira e aí você tira uma quantidade de litros de óleo e nessa árvore acabou ou você pode ir lá e sustentavelmente fazer o manejo de anos em anos, você extrai de jeito correto, você fura a árvore com técnica, depois você tampa ela e daqui alguns anos quando você voltar essa árvore vai te dar óleo. Não é uma forma agressiva, não sei, é uma forma bem sustentável que consegue. não ficar doente enquanto ela espera. Também às vezes é muito rudimentar e a gente pode modernizar isso para que eles sejam mais eficientes. Então, a gente vai tentando olhar esses gargalos que existem que estão fazendo aquela comunidade que detém aquele uso do consumidor não conseguir prosperar na própria vida deles da forma que eles sempre faziam. Basicamente, é conectar os vários elos possíveis para que a gente tenha um produto de melhor qualidade, mas que mantenha a floresta em pé, que chegue de uma forma mais direta ao consumidor e que o resultado financeiro bata no bolso das famílias também. Essa é a essência. E é importante, acho que, para o consumidor dos grandes centros ter um produto que ele sabe a origem de onde vem o produto, não é? Ah, muito boa a sua pergunta. É a tal da rastreabilidade, por isso que a gente apoia também as cadeias a terem certificações. Por quê? É isso, é porque os consumidores nos grandes centros, como eles não estão aqui, não conseguem acompanhar, eles precisam pegar o produto e ter uma segurança do que eles estão de que aquilo é realmente o que o Robert está dizendo. Então, isso é muito importante, né? Eu diria que a rastreabilidade hoje é quase um impeditivo para você se alcançar certos mercados ou não, porque o consumidor ele é muito informacional. Então, ele não quer só mais também cuidar da sua própria saúde, ele quer aliar, ele quer entender que ele está comprando uma coisa para ele, mas que faz bem também para a conservação daquele bioma. Como ele pode ter certeza disso? As certificações, elas garantem isso hoje. Então, ele pode pegar um selo, ele vai atrás do órgão fiscalizador, ele consegue ter informações desde até qual família, em qual comunidade, em qual calha de rio, qual dia. Consegue saber? Consegue? Consegue sim. A gente trabalha bastante com o selo orgânico Brasil, né? Até a gente desenvolve um trabalho bem bonito com a certificação participativa, com a política pública. O selo orgânico Brasil, acho que vários de vocês conhecem, ele é um selo que confere rastreabilidade, principalmente. É interessante isso, né? Aquele selo ali que ele diz produto orgânico do Brasil, ele não designa somente que aquele produto é feito sem insumos químicos ou de agrotóxicos. Ele, principalmente, garante que aquela família ela fez toda uma rastreabilidade que é fiscalizada todo ano pelo Ministério da Agricultura ou pelas certificadoras, né? Ministério que fiscaliza certificadoras e certificadoras apoiam as famílias. Então, é um trabalho bem sólido, né? Então, esse selo, ele representa isso. Olha, esse produto, ele garante que ele não está envolvido com o trabalho infantil, com a devastação das matas, com a contaminação das águas, né? E o selo orgânico é só um exemplo. A gente tem vários outros selos hoje que trazem essa rastreabilidade. Isso que é legal. O consumidor, eu acho que, falando do papel das redes sociais, Márcio, talvez um grande tema para a gente disseminar junto aos públicos de vocês, seja essa coisa da certificação, né? O que significa um selo no produto? Porque hoje o consumidor, ele ainda não entende a amplitude do selo, né? Não, ainda é pouco difundido, né? e tem pouca informação a respeito disso, né? E a gente, só para finalizar, a gente trabalha aqui com um sistema participativo de garantia, né? São sistemas participativos de garantia pela conformidade orgânica, que diferente... Entendi. ser independente de certificadoras privadas, elas se pautam na formação de controle social pelos atores envolvidos ali, junto com uma rede de técnicos e parceiros com os produtos que dão o seu CPF, né? Que se corresponsabilizam pelo controle social coletivo daqueles produtos. Então, a gente segue as mesmas regras que uma certificadora privada, nós somos fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, a diferença é que as famílias próprias preenchem os requisitos da legislação em coordenação mútua, ao invés delas terem que pagar todo ano para vir um auditor externo fiscalizá-las, né? O principal bônus para a agricultura familiar talvez seja a isenção da anuidade, né? Hoje, a taxa de anuidade de uma certificadora privada para uma família é bem inacessível para a maioria da agricultura familiar dos povos e comunidades tradicionais aqui na Amazônia. Então, dessa forma, montando um grupo coletivo, se corresponsabilizando, atuando junto do Ministério da Agricultura, milhares de famílias no Brasil todo têm acessado o mercado de produtos orgânicos, né? Hoje, elas estão lá. Isso é muito importante, porque, historicamente, quem produz de uma forma sustentável são essas populações, né? É bom que a gente vende isso. Uma última perguntinha aí, uma curiosidade também minha. Esses produtos aí, eles também são exportados ou é mais consumo nacional aqui, principalmente o óleo da Cubaíba? Olha, hoje, a gente já está na terceira experiência. Falando, vou começar aqui puxando tardinha para o meu lado, o café agroflorestal de Apuí, esse ano é a terceira que a gente está comercializando para a Holanda, né? A gente está com um parceiro bem legal de cápsulas, são cápsulas de café, um parceiro bem grande da Europa toda e é muito bonito, porque a nossa produção é super pequena, Márcio, mas eles fazem questão de comprar, eles já vieram conhecer o projeto. para eles não é representativo no volume de vendas deles, mas eles querem comprar, porque eles querem conservar, eles querem se conectar a um tipo diferente de projeto, né? Então, hoje o café Agroflore já sai para fora do Brasil, outros produtos estão vindo na esteira, sim, claro, essa também é uma meta, né? Atingir o mercado nacional e o internacional. Então, muito bonito, hoje tem chocolates aqui se preparando, os chocolates amazônicos se preparando para serem exportados, a questão de frutas secas também, né? Frutas liofilizadas está bastante alta, os próprios óleos vegetais, mel, tem cadeiras de mel aqui incríveis, mas as abelhas nativas, as melíconas, estão sendo muito procuradas, então as cadeias aqui estão, sim, se preparando também para atingir a possibilidade de trabalhar com exportação, com certeza. Ah, bacana, Marina, obrigado pela conversa e espero que o nosso público tenha gostado e entender um pouco mais como funciona o papel do Maong, que trabalha na Amazônia, te agradeço muitíssimo por ter aceitado o convite e prazer. Marcio, eu te agradeço também, o prazer é meu, é nosso, em nome do Deus eu agradeço ao Catraca Livre, ao TikTok, a todos nós que também estamos formando a nossa rede, né? Dentro de outras redes. Espero que prospere essa nossa união, essa parceria. Muito obrigada. Obrigado, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.